Sem água, não há vida. Com as mudanças climáticas, a quantidade de água vai reduzir. Temos que aproveitar a água das chuvas. Mas a água da chuva, que acaba de recolher, ainda não está limpa para ser usada. Esta deve ser tratada e conservada muito bem, antes de ser consumida. Use recipientes limpos e com tampa para conservar a água. Assim, evitará a contaminação da mesma. Use água tratada ou fervida para beber. Assim, estará protegendo a sua saúde e a da sua família contra doenças tais como cólera e diarreias. Para tratar a água, deve-se ferver durante 5 minutos e conservar em recipientes limpos. Se tiver o produto Certeza na sua casa, deve usar uma tampa do frasco de Certeza para cada 20 litros de água. Agitar e deixar o recipiente fechado durante 30 minutos antes de beber.